Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que é o nome do YouTube, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo, e galera, no vídeo de hoje, meu parceiro, eu tô muito feliz, velho, porque no vídeo de hoje eu vou trazer em exclusividade pra vocês um comercial brasileiro do Clash Royale, velho, é isso mesmo, só vocês que são inscritos vão ver no YouTube em exclusividade, eu tô sendo o primeiro canal a postar isso, um dos novos comerciais de um conjunto aí de comerciais que vão passar na TV, então provavelmente você já deve ter visto algum comercial novo do Clash Royale em casa, se você assiste muita televisão, quem já é mais antigo no jogo aí, lembra que ano passado teve uma série de comerciais, e agora nós temos novos, velho, então eles foram gravados aí com o Adnet, que é um cara super comédia, ele interpreta muito bem nos comerciais, eu acho muito legal, no canal oficial Clash Royale Brasil aqui no YouTube, eles estão postando alguns dos comerciais, mas esse vai sair primeiro aqui no canal PlayHard, beleza? Então por isso que eu falo todo vídeo, velho, se inscreve aqui no canal, desce a página, clique em inscrever-se, você vai estar recebendo conteúdo aí todo dia, marca as notificações, deixa o like no vídeo, velho, se você deixar o like tem mais chance do vídeo aí ser recomendado pra você, e de quebra às vezes você vai receber ainda conteúdo exclusivo que nem esse comercial que a gente vai assistir agora, beleza? Eu vou deixar rolando o comercial direto aí, não vai ser no estilo reagindo, porque eu não quero quebrar a magia do comercial pra vocês aí, prestem bastante atenção, que depois eu vou voltar pra comentar o vídeo, beleza? Novo comercial do Clash Royale então pra vocês aí, se liga parceiro! Seu príncipe nana gostoso, ela busca um rei na surdinha, na América, Quênia, na França, Romênia ou quem sabe na China? Neste encontro tão inusitado, sai um épico ataque alado, com busanfas em chamas, a corolação e a singela comemoração, e foi tamanho emoção! Chocrivel! Que acordou o chabadão! Clash Royale, agora com batalha em duplas! Sensacional, né, velho? Sem palavras, pode voltar e assistir de novo aí, se você perdeu algum detalhe eu deixo, eu vou esperar aqui, eu não vou sair daqui. E beleza, agora que você já assistiu o vídeo, já viu todos os detalhes, vamos comentar um pouco. Primeiro, achei bem legal a ideia de edição comercial brasileiro, né, cantado aí a música em português com um ator aí brasileiro também que fala português. A música ficou fenomenal, a letra ficou sensacional, velho. Pode reparar que a história é basicamente a mulher acorda no meio da madrugada, enquanto o maridão tá dormindo pra jogar um 2v2, velho. Puxa uma batalha em dupla e os oponentes dela vêm de todos os lugares do mundo, da Romênia, do Quênia, até da China, parceiro. Tinha um monte de xingling ali dentro do metrô, vocês viram como é que ficou da hora? E o Adnir lá cantando, sentado, suave. A letra da música ficou bem legal, pega na cabeça a letra da música, né, velho. Outro detalhe que eu não posso deixar de comentar é a qualidade da animação, a qualidade na hora que aparecem cenas do Clash Royale no comercial. A qualidade tá absurda, velho. Eu assisto todos os comerciais lançados pelo mundo, praticamente, de Clash Royale. E eu acho, eu posso falar, eu tenho certeza, nessa série de comerciais aqui do Brasil, a qualidade da animação do jogo tá absurda. Tá sensacional, velho. E eles tão se superando cada vez mais nos comerciais, na hora que aparecem os Goblins ali com o Bebê Dragão e os Reis comemorando. Reparem nos detalhes, velho. Tá muito bem feito, imagina o tempo que deve demorar pra fazer isso. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso é na hora que aparece aquele cara do Quênia, da Romênia, da China. Será que eles tão gravando aquilo nos países? Aí eu não sei, parceiro. Aí fica o mistério aí pra vocês debaterem nos comentários, beleza? No final rola até um chocrível, que é a mistura de chocante com incrível, provavelmente. Segundo aí, minhas pesquisas aí, comprovaram que quer dizer isso. E eu não tenho mais muito o que falar, galera. Somente agradecer o Clash Royale pela oportunidade de lançar aqui em exclusividade no canal PlayHard. Pra vocês aí, pros inscritos, o bonde da insanidade. Esse comercial muito top, velho. Quem quiser conferir os outros comerciais, eles tão colocados lá no canal Clash Royale Brasil no YouTube. Que vai ser o primeiro link da descrição, beleza? Então você pode assistir lá. Ou então deixa a TV ligada aí, que uma hora ou outra vai aparecer na sua tela. Quem curtiu o comercial, quem curtiu o vídeo aqui exclusivo no canal PlayHard, deixa aquele joinha, velho. Vamos estourar o joinha. Se você assistiu até o final aqui, estoura o joinha, parceiro. Se inscreve no canal, que você não perde mais nada. Tamo junto, canal PlayHard. Valeu, é nóis. Fui. Na América, Kenia, na França, Romeu, quem sabe na China? Esse encontro tão ilimitado, sai um épico ataque alado.